Olá pessoal, a receitinha de hoje é sacolé feito de gelatina, super cremoso e fica uma delícia. Dois sabores de morango e de uva. Desde já convido vocês a se inscreverem no canal e acompanhar a receitinha de hoje. Super lucrativo esse sacolé. Vamos então aos nossos ingredientes, vamos precisar de saquinho para sacolé e funil para preencher. Vamos precisar de 250 ml de leite, 7 colheres de sopa de leite condensado, 250 ml de água e um pacotinho de gelatina de morango e de uva. Em uma panela eu vou colocar 250 ml de água. Vou deixar essa água esquentar. Depois que esquentar eu vou colocar um pozinho de sabor morango da gelatina e vou mexer bastante. E vou reservar esse sabor de gelatina de morango. Ok? Então pessoal, eu peguei uma vasilha, depois que eu mexi bem, deixei na vasilha porque ainda está saindo uma fumacinha, até ficar fria a nossa gelatina. Reservei e fui preparar de uva. Mesmo procedimento. Depois que a água ficou quente, eu coloquei um pacotinho de gelatina de uva. Peguei, mexi bastante, até dissolver bastante e fiz o mesmo procedimento. Coloquei em uma vasilha, deixei ficar frio para depois eu preparar o nosso sacolé de gelatina. Coloquei na vasilha, ainda está saindo fumacinha porque está quente. Vou deixar ficar frio. Pessoal, então para a preparação do nosso sacolé, nós vamos precisar de gelatina. Um copo de leite 250 ml. Sete colheres de sopa de leite condensado. No liquidificador, nós vamos colocar já a gelatina de morango. Super fácil de preparar, pessoal. Vou colocar agora 250 ml de leite. E as sete colheres de sopa de leite condensado. Olha que facilidade, pessoal. Vou bater no liquidificador por alguns minutinhos e vai ficar super cremoso. Que cheiro maravilhoso dessa gelatina de morango. Depois que eu bater por alguns minutinhos, pessoal, para ficar assim bem cremoso, o nosso sacolé de gelatina de morango, eu vou mostrar para vocês a cremosidade que ficou. Olha, pessoal. Vai observando. Ficou uma maravilha. Esse nosso sacolé de gelatina de morango. Vou preencher com a ajuda de um funil. E vou pegar um saquinho e vou preencher. Preenchi sete saquinhos de sacolé. Amarrei na pontinha. E reservei. Em um liquidificador, já estou colocando a nossa gelatina pronta. O nosso leite, que é 250 ml de leite. E sete colheres de sopa de leite condensado. Vou bater por alguns minutos o nosso sacolé de gelatina de uva. Ai, que cheiro maravilhoso, pessoal. Olha que gostoso. Bati por alguns minutos e olha a cremosidade do nosso sacolé de gelatina de uva. Super fácil de preparar, ótimo para fazer para a família, para vender, ok? Lucro na certa. Preenchi já um saquinho aqui e olha o resultado, pessoal. Dei um nozinho na ponta, porque acabamento é tudo, né? E olha como ficou o nosso sacolé de gelatina de uva de morango. Essa receitinha de hoje, eu acredito que vocês vão amar. Além de ser super fácil de preparar, fica uma delícia. Então, pessoal, querendo deixar seu like, seu comentário, pode deixar que eu vou responder a cada um de vocês com muito carinho. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.